Em um país com o tamanho do Brasil, encurtar distâncias faz a diferença. E para que empresas de energia operem suas infraestruturas de forma remota, a Siemens oferece uma série de soluções inovadoras que garantem a segurança e a eficiência dos mais diversos tipos de fontes energéticas que temos no país. Eu sou a Adriana Cimino e é sobre essas soluções para o mercado de energia que nós vamos conversar hoje no Acelerando a Transformação Digital, o podcast da Siemens. Obrigada pela audiência e sejam muito bem-vindos. Para falar sobre as soluções da Siemens e quais os impactos da operação remota no mercado de energia brasileiro, nós trouxemos dois convidados que sabem tudo do assunto. Paulo Antunes, gerente de aplicação digital da Siemens, e José Antônio Rodrigues Neto, engenheiro de desenvolvimento da Micropower Comerq, empresa do mercado de armazenamento de energia. Obrigada pela presença e sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Oi, Paulo. Oi, Adriana. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Olá, Neto. Adriana. Um prazer participar também. E um oi para todos os nossos ouvintes que acompanham o podcast da Siemens. José Neto, vou começar por você. Quais os desafios que as empresas de energia enfrentam para operar remotamente? Bom, eu dividiria esses desafios em três categorias, sendo elas custos, segurança cibernética e recursos. Sempre que a gente pensa em algum tipo de melhoria, o primeiro desafio que vem à mente é o custo atrelado a essa melhoria. Então, é importante que as empresas que pensem em digitalizar suas operações tenham um bom entendimento de todos os ganhos financeiros e operacionais agregados àquela transição. Ou seja, que no modelo financeiro que está sendo desenvolvido para aquela operação, a empresa tenha de forma clara e segura todos os ganhos que essa mudança está trazendo. E, a partir daí, que ela possa assessorar de forma factível e clara a viabilidade dessa transição. O outro desafio é a segurança cibernética. Atualmente, elevar o nível de conscientização da segurança cibernética é algo essencial para as organizações que buscam a digitalização de suas operações. Então, é importante garantir que o serviço que está sendo pensado, que está sendo contratado, que ele está em conformidade com as principais normas e diretrizes técnicas de segurança cibernética. E também que essas medidas de segurança que estão sendo adotadas, que elas sejam verificadas periodicamente por auditores independentes. para que a empresa, que as empresas tenham segurança, que essas medidas se mantenham sempre atualizadas. E, por fim, os recursos. É importante que as empresas repensem a maneira como elas estão operando atualmente e que, a partir de agora, elas já comecem a criar estratégias de treinamento e desenvolvimento de seus recursos, sejam eles humanos ou não, para que, no momento que essa transição chegar, aquelas empresas tenham capacidade de tirar o máximo dessa transição. E, Paulo, quais oportunidades as soluções da Siemens trazem para quem opera sistemas de energia remotamente? Bom, Andriana, a gente lançou recentemente um novo modelo de negócio muito interessante aqui no Brasil, que é a comercialização de sistemas de operação em tempo real para essas operações remotas. A gente usa o termo aqui, escada, veio do inglês, um acrônimo que significa sistemas para controle e operação remoto, baseado no modelo de OPEX, onde a gente hospeda esse serviço, essa plataforma na nuvem, e os clientes podem acessar remotamente isso sem a necessidade de criar toda uma infraestrutura própria. De alguma maneira, a Siemens está ajudando a destravar empreendimentos, destravar projetos, tornando eles muito mais acessíveis, democratizando o acesso a essa tecnologia de ponta com esse conceito de economia compartilhada, na qual a gente tem uma infraestrutura única sendo acessada por diversos clientes. Então, isso endereça o ponto um que o Neto trouxe, quando eu estava explicando um pouco os desafios de uma empresa como, por exemplo, a Micropower Comerq. Ter algo tecnicamente adequado que entre naquela precificação, naquele patamar de custo que a empresa espera e que deixa o negócio viável economicamente e tecnicamente. Tudo isso funcionando de maneira segura. Cyber Security é um dos pilares mais importantes para a Siemens, até porque isso traz uma base de confiança para o nosso cliente acessar esse tipo de tecnologia, destravando, que nem eu já comentei, esse tipo de projeto. Então, a gente entende que isso tem uma proposta de valor bem legal para o mercado, e a gente está muito feliz de poder trabalhar dessa maneira com a Micropower Comerq. E, Paulo, como você citou o SCADA As A Service como uma opção de controle remoto de plantas de energia para quem quer ter controle total das informações, explica melhor para a gente como ele funciona. Então, Adriano, obrigado pela pergunta. Acho que faz muito sentido agora nessa sequência do podcast. Acabei de falar um pouco sobre essa proposta de valor do SCADA As A Service e como ele interessa os principais do olhos do nosso mercado. Então, a gente tem percebido, quando um cliente, principalmente produtores independentes ou empresas de energia que estão tentando entrar em novas concessões, em leilões da NEL, ele precisa achar um modelo no qual o valor presente do contrato, do investimento no sistema de operação em tempo real, que eu já usei aqui o termo SCADA, que ele se encaixe corretamente, ele fique mais competitivo na sua operação, eventualmente, num leilão da NEL, o que seja. Mas quando ele vai contratar um sistema SCADA, isso, às vezes, representa um alto investimento, porque ele precisa comprar hardware, computador, ter um pequeno data center, time de TI para atuar com isso, um especialista em SCADA. E, muitas vezes, ele compra um sistema muito superior ao que ele realmente precisa, já pensando em novas plantas, em novos ativos que vão ser conectados ao longo do tempo. Quando a gente traz isso para um modelo de subscription, de subscrição na modalidade OPEX, o cliente paga exatamente aquilo que ele está usando naquele momento. Então, ele não precisa investir mais, ele tem um contrato exatamente ajustado dentro dessa plataforma, compartilhando aquele ambiente com outros clientes. Então, isso ajuda bastante a ter uma viabilidade técnica financeira bem interessante para o negócio dele. Toda dor de cabeça de manter o SCADA funcionando, TI, conectividade, segurança cibernética, isso fica com a Siemens. A gente hospeda essa plataforma num data center aqui em São Paulo, para que, então, o cliente foque naquilo que é o negócio dele, que é gerar energia, que é garantir que a operação do seu sistema de transmissão, distribuição, o que seja, está funcionando de maneira correta, está entregando valor para a sociedade, gerando energia para o Brasil. Então, o cliente foca naquilo que ele é bom fazer e a Siemens foca naquilo que ela é boa, na parte de tecnologia, em ter sistemas de tecnologia de ponta, para a operação em tempo real desse tipo de ativo. Eu vou trazer de volta o José Neto para a nossa conversa. O lançamento dos derivativos de energia feito recentemente trouxe uma discussão importante. A energia como um ativo de investimento sendo comercializado na sua própria bolsa de valores. O que a digitalização agrega a esse processo, José Neto? Bom, Adriana, eu acho que primeiramente é bom explicar que os derivativos de energia serão um produto financeiro. Então, esse produto entra debaixo das regras da CVM. Ou seja, são regras do mercado financeiro e não do mercado de energia. Então, essa negociação deve ser feita na diferença do preço do ativo. Nesse caso, o ativo que a gente tem é o PLD Futuro. Então, acredito que a importância, o que a digitalização do setor elétrico pode agregar na questão de investimentos de derivativos de energia são a questão de dados. Então, se você está operando num ativo futuro, num preço de energia a futuro, eu acredito que com a digitalização do setor, não somente de geração de energia, não somente de plantas, de geração, mas também de consumidores, de indústrias. Então, com a digitalização desses ambos setores, a granularização de dados que as pessoas vão ter acesso, é claro que não a pessoa normal, mas o mercado vai ter acesso, ele vai ser muito maior. E com a utilização de dados, com esse maior número de dados, de inputs, eu acredito que a assertividade para esse tipo de operação futura, ela se torna mais fácil. Claro, não com menos risco, mas quanto mais dados você tem, a probabilidade de uma melhor decisão em algo futuro, ela se torna factível. E, Paulo, qual a importância de ter opções diversificadas de investimento em operações remotas para as empresas do setor de energia? Bom, eu já dei um pouco aqui de uma visão de como que funciona o modelo de escada baseado em serviço. Bom, de longa data, a Siemens tem praticado um modelo de comercialização de sistemas de operação em tempo real de energia no modelo CAPEX, investimento. A empresa precisa de um sistema desse, ela contrata e consegue, então, entregar isso dentro da sua operação, ela fica responsável por toda essa operação. Quando a gente coloca mais modelos, como esse que eu coloquei há pouco, modalidade OPEX, eu estou ajudando principalmente as empresas que estão entrando nesse mercado de bateria como serviço, de armazenamento como serviço, produtores independentes de energia. Porque eles estão com empreendimentos muito importantes para o mundo hoje, que ajudam a reduzir a emissão de CO2 equivalente, gerando energia limpa para o Brasil, num mercado que, às vezes, está um pouco espremido em termos de custo por uma série de fatores, principalmente na situação que a gente está vivendo hoje por causa da pandemia. E você oferece para esse tipo de empreendimento, tecnologia de ponta, esse modelo de economia compartilhada, que permite que ele extraia o máximo da sua operação, que tenha a máxima disponibilidade possível desse ativo, que ele consiga garantir a máxima geração de energia para os seus clientes e para a rede de uma maneira geral, isso começa a aliviar algumas dores que esses investidores têm sentido ao longo do tempo. Então, essa diversificação em investimentos permite tanto aquelas grandes empresas que mantêm seus sistemas por motivações próprias em função do modelo que ele roda, ter acesso a tecnologia de ponta, como também empresas que às vezes estão entrando no mercado agora ou estão num modelo um pouco mais competitivo ou estão começando a destravar esse mercado de geração renovável, que eles também tenham acesso a esse mesmo tipo de tecnologia de ponta que até então seria impraticável na realidade deles. Então, acho que a gente está muito feliz de poder oferecer isso para o mercado, ter os primeiros clientes conectados nisso já extraindo o melhor desse sistema para as suas operações e atendendo o que eles precisam entregar para o cliente deles no final do dia. Vamos então ouvir um pouco da experiência da Micropower Comerq com as soluções da Siemens voltadas para o seu mercado, que é o de sistemas de armazenamento de energia. José Neto, o que você destaca para nós? Primeiramente, eu gostaria de dizer que nós, quando eu me refiro a nós, eu digo a Micropower como um todo, nós estamos muito satisfeitos e felizes com as soluções que a Siemens tem oferecido no nosso mercado. algo bem importante de citar, que a Micropower trabalha com uma modalidade chamada Better Storage as a Service, ou seja, a Micropower também possui esse modelo de negócio onde a gente oferece o sistema de armazenamento como um serviço. E além disso, a Micropower possui projetos espalhados por todo o Brasil. Então, como o nosso core, o nosso business, ele se baseia em oferecer um serviço, é importante ressaltar que a operação desses ativos, dessas baterias, durante toda a sua vida útil, ou durante todo aquele contrato, ela é de inteira responsabilidade da Micropower. Então, a operação otimizada desses ativos é essencial para o nosso modelo de negócio. E nesse quesito, a questão da digitalização, a operação remota, que as soluções da Siemens têm oferecido, elas têm nos ajudado muito a seguir operando essas plantas de maneira remota e com a máxima eficiência possível. eu também acho legal e importante ressaltar que além dos sistemas de armazenamento, a Micropower possui uma forte atuação na área de microredes, tanto para mineração, agricultura, indústria e comunidades isoladas. As microredes, elas são instalações elétricas de geração distribuída, armazenamento e consumo de energia. Esses sistemas, ele tem a capacidade de operar de forma autônoma, conectados ou não à distribuidora de energia elétrica, o que garante uma maior segurança energética a todos os envolvidos naquela operação. E por essa breve explicação, eu acredito que já fica claro a necessidade que esses sistemas têm em ser digitalizados e automatizados. E também para essas soluções, as soluções que a Siemens oferece têm nos atendido de forma ótima. Paulo, agora eu queria falar sobre uma das características do nosso país que é a matriz energética diversificada. Qual o impacto disso para a aplicação das soluções de operação remota? Bom, Adriana, isso é uma realidade brasileira positiva até, porque a nossa diversificação acho que está muito pautada em energia renovável com baixa emissão ou ausência de emissão de CO2 equivalente. É algo que é muito importante hoje quando a gente olha a realidade global. E mesmo assim, toda sendo bastante da nossa matriz, sendo ela renovável, ainda assim tem características operacionais bem diferentes. Por exemplo, uma hidroelétrica, um parque eólico, um parque fotovoltaico. Então, eles usam diferentes tipos de fonte para transformar essa fonte em energia elétrica. Cada uma com seus pontos específicos, suas necessidades de manutenção, seu comportamento próprio. Boa notícia aqui é que a Siemens, com a sua plataforma de operação de tempo real, ela atua em todos esses grupos com funções específicas para cada um deles. Porque como a gente vem trabalhando com esse modelo de operação em tempo real uscada há muitos anos, naturalmente, isso já se adaptou a diferentes tipos de matriz energética. Então, tudo isso já está embutido no nosso software e para o cliente, independente da operação dele, isso é muito transparente, ele vai ter acesso àquelas funcionalidades mais importantes para o tipo de negócio dele. Seja solar, eólico, hidroelétrico, térmico, o que seja. Muito bem, estamos perto do final do nosso episódio, mas não podemos deixar de aproveitar as presenças ilustres do Paulo e do José Neto para falar de futuro. Eu começo com você, Paulo. O que temos no horizonte de tendências para as operações remotas? Bom, Adriana, eu vou mencionar algumas tecnologias que são bem disruptivas para o nosso setor que já estão sendo realidade em algumas aplicações. Acho que, primeiro delas, é esse conceito de, não é uma mesma tecnologia, mas é o conceito de economia compartilhada, comercialização desse tipo de solução no modelo as a service, ou seja, como serviço. Acho que isso é uma tendência importante, porque a gente vê isso acontecendo em todos os setores, não só no setor elétrico, na verdade, a gente está pegando uma tendência que aconteceu em outros mercados, por exemplo, o Uber, etc. Então, essa ideia de uma economia compartilhada, um ativo que mais empresas, mais pessoas têm acesso, ativos de tecnologia de ponta, acho que esse conceito, ele é algo que está vindo com bastante força e deve invadir todos os setores continuamente. Agora, não conceito, não modelo de negócio, mas tecnologia em si. Eu vou pontuar aqui a inteligência artificial, uma tecnologia que até pouco tempo ela existia apenas para poucos, mas em alguns experimentos, e hoje a gente já vê suas aplicações como machine learning, aprendizado de máquina, entrando em projetos comerciais, trazendo muito valor para o cliente. E ele traz um nível de disrupção muito elevado, porque eu começo a ter operações automáticas remotas da minha planta. Significa dizer que em nenhum momento mais eu preciso de um ser humano, talvez, interagindo com aquele sistema. quando ensina uma máquina o que fazer, de que maneira, em que momento, ela começa a tomar decisões sozinhas. Então eu vejo isso como um elemento importante, talvez no primeiro momento para apoiar a tomada de decisão, a máquina dando instruções para um ser humano sobre o que ela faria e como resolver aquele problema operacional em tempo real, mas também vejo num segundo momento ela tomando decisões autônomas, permitindo que a gente consiga entregar, certamente, muito mais disponibilidade do sistema elétrico, muito mais disponibilidade de sistemas que geram energia para a nossa rede. Isso é muito positivo, reduzir custos operacionais, criar uma pressão negativa na tarifa, em todos os custos que a gente vê hoje no dia a dia. E, finalmente, uma segunda tecnologia que eu gostaria de pontuar é a parte de analytics, inteligência de dados. Aí não só olhando a operação em tempo real, mas usando o sistema de operação em tempo real como fonte de informação para planejar o futuro. O que está acontecendo hoje no Brasil, na minha rede, na minha geração? Qual vai ser o meu próximo passo de investimento? O que eu tenho que fazer numa cidade, numa rede de distribuição para atender melhor a população? Onde que o problema está se manifestando de uma maneira mais intensa? O analytics tem essa beleza porque ele tira o viés, tira o achismo, traz algo factual, concreto, analisando dados que estão aí, que às vezes a gente acaba não olhando, apoiando muito em próximos passos de investimento, em próximos passos na tomada de decisão das empresas. Então, sumarizando aqui, acho que esse modelo de negócio de economia compartilhada, inteligência artificial e analytics, são três elementos que estão norteando bastante quando a gente olha o futuro de operações remotas, principalmente nessa parte de infraestruturas elétricas. E para você, José Neto, o que podemos esperar das operações remotas em um futuro próximo? Primeiramente, gostaria de agradecer ao Paulo pela resposta dele, porque ela vai de encontro ao que eu penso também para o futuro das operações remotas no Brasil e no mundo como um todo. Antes disso, eu só queria ressaltar que é sempre importante que os agentes e os órgãos do setor estejam sempre atualizados e de olho às novas tecnologias e às novas possibilidades para que a cadeia produtiva possa, os desenvolvedores de projetos, fornecedores de tecnologia e toda essa cadeia, ela possa tirar o máximo de proveito dessas novas possibilidades e funcionalidades que essas tecnologias, softwares e hardwares, elas trazem para o setor. Na perspectiva de tecnologia, eu acredito que existem duas soluções para o setor elétrico e são partes-chave, fundamentais para a transição energética inteligente que a gente está vivendo. A primeira, como eu já falei antes, são as micro-redes e como o Paulo bem falou, a questão da inteligência artificial, machine learning e tudo mais, isso é algo bem importante porque as micro-redes, como citado anteriormente, elas são um mix, um híbrido de diferentes fontes trabalhando através de um algoritmo que otimiza aquele mix de fontes dentro de um sistema menor. Então, você pode possuir uma planta térmica, uma planta eólica, uma planta solar e uma bateria dentro desse mix e esse algoritmo, ele está rodando internamente, otimizando aquela micro-rede para que ela tenha a capacidade de operar da forma ótima a partir do que foi definido como objetivo ótimo para aquela operação, seja a redução de CO2, seja a redução de custos. E nesse caso também, o Analytics, ele também entra, porque com essa granularidade de dados que você consegue extrair de uma micro-rede dessa, por exemplo, com a fonte solar, você consegue ter uma previsibilidade melhor do futuro de operação daquela micro-rede para que esse teu algoritmo já esteja preparado para otimizar esse despacho no futuro próximo. Uma outra solução também que eu acredito que já tem muita atração no mundo, mas eu acredito que com o passar do tempo no futuro próximo, ela vai ganhar cada vez mais espaço, são as usinas virtuais. O que seria a usina virtual? Antigamente, na topologia de rede elétrica dos países, a gente tinha grandes centrais geradoras que tinham a finalidade de suprir energeticamente algumas localidades. Mas com as novas tecnologias, com a granularização desses ativos de geração, desses ativos de armazenamento de energia, dos veículos elétricos, a gente tem uma quantidade muito maior de ativos distribuídos por região. São esses ativos que entram no conceito das usinas virtuais. As usinas virtuais nada mais seriam do que um sistema de controle e operação robusto que é capaz de conectar remotamente a esses ativos distribuídos, sejam eles uma residência com sistema solar fotovoltaico, uma bateria e um veículo elétrico ou várias residências como essa, e que eles consigam através desse algoritmo trabalhar esses ativos distribuídos de uma maneira simultânea para que eles consigam emular, claro, com as respectivas capacidades, uma planta de geração centralizada. E a partir daí surgem muitas possibilidades e muitas soluções, mas de modo geral eu acredito que esse é o futuro que o interesse de reguladores, companhias de transmissões, é para esse futuro que o interesse dos reguladores, companhias de transmissões, concessionárias, distribuidoras, provedores de tecnologia, prosumidores e clientes também ele deve conferir, pensando aí na otimização da digitalização do setor elétrico. José Neto, Paulo, muito obrigada pela presença no nosso programa e por essa conversa super esclarecedora sobre o mercado de energia e as operações remotas. Obrigado, Adriana, acho que foi um prazer participar. Queria agradecer muito a presença também do Neto através da Micropower Comer, compartilhando um pouco os desafios e a realidade que a Micropower Comer está vivenciando hoje. Estamos muito felizes de viver esse momento com eles, de participar dessa fronteira tecnológica que está invadindo o setor, prover valor para toda a sociedade. Então, acho que é muito positivo essa colaboração, esse trabalho conjunto que a gente está fazendo e espero que os ouvintes tenham gostado bastante desse podcast. Bom, Adriana, obrigado pela oportunidade. E gostaria também de agradecer ao Paulo, que é uma pessoa que não é fácil de encontrar profissionais no setor que têm uma afinidade, uma convergência de ideias para o que se espera do futuro de um setor de tecnologias e de soluções. Gostaria de agradecer não somente por essa conversa que a gente teve aqui, mas também por todo o auxílio que você e também toda a equipe da Siemens tem disponibilizado para a Micropower, visando sempre a aceleração da transição energética que a gente está vivendo, buscando sempre um desenvolvimento sustentável e a melhoria das operações. Então, muito obrigado mesmo a todos vocês. Obrigado, Neto, pelas palavras. O que você disse casa muito com a temática do nosso podcast, que é acelerando a transformação digital. Eu acho que essa é a missão da Siemens no mundo e principalmente aqui no Brasil. Eu fico muito feliz de ver isso acontecendo na prática. Conte conosco para apoiar vocês nessa jornada. Chegamos ao final de mais um episódio do Acelerando a Transformação Digital, novo podcast da Siemens. Quer ouvir novamente ou compartilhar este episódio? Acesse siemens.com.br barra transformação digital. Eu sou Adriana Simino e adorei participar dessa conversa com vocês, mas nós podemos esticá-lo um pouco mais. Tenha alguma sugestão ou opinião sobre o programa? Então vem conversar com a gente nos nossos perfis nas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima!